Olá pessoal aqui é Fabio com o canal Curioso, vamos lá para mais um vídeo E já sabe né gente, quem gostar curte, compartilha, deixa o like e vamos para o vídeo Gente, no vídeo de hoje eu vou contar uma história curiosa e bastante inusitada Que só vendo para crer, mas que foi verdade O caso do cocô que afudou um submarino na segunda guerra mundial É, inacreditável um negócio desse, mas vou contar essa história para vocês Vamos deixar de enrolação, bora para o vídeo O submarino destruído já é uma tragédia, imagina então um submarino que foi destruído por conta de um cocô Isso foi, que aconteceu durante a segunda guerra mundial Vamos contar um pouco dessa história Em 14 de abril de 1945, no nono dia de sua primeira missão Um submarino alemão atravessava a costa da Escócia Trava-se de um U-1206, um submarino bastante moderno Capaz de se mover sem detectar e derrubar nazil 20 vezes maior que ele Só que algo aconteceu no meio da viagem Seu capitão estava apertado e resolveu ir ao banheiro Até aí tudo bem Pois o submarino trazia o que havia de mais moderno em seu sistema sanitário para o submarino daquela época Todos os resíduos da tripulação eram lançados diretamente no mar Ao invés de serem armazenados no navio Havia portanto uma economia de espaço e de peso Porque muita gente fazendo as necessidades causava mais peso e já tinha que armazenar em algum lugar Por isso o capitão que se chamava Calvistoff Se direcionou ao banheiro do submarino quando a natureza o chamou Mas havia um detalhe Depois de fazer a obra Ele viu que não sabia acionar o mecanismo de descarga Que realmente era muito complexo Ele havia faltado ao treinamento que ensinava como fazer isso Eita bicho Aí foi paia viu capitão Vamos continuar Schmidt então resolveu que precisava de ajuda Ele encontrou em seguida um engenheiro Agora havia dois tentando devender os caminhos para o funcionamento da descarga da privada do submarino No entanto a ajuda saiu pela culatra O engenheiro conseguiu acionar a válvula errada Por coincidência o banheiro começou a se encher de água Do mar e vezes E fezes E a cena como se pode imaginar não era nada cheirosa Os submarinos são equipados realmente complicado E por ficarem embaixo da água É certo que a população terá que conviver com meses com mau cheiro de suor, fumaça de diesel e outros odores Pouco agradável Mas o problema real ia muito além do olfato O que aconteceu é que toda aquela água De privada Passou a escorrer para a parte do baixo submarino Onde ficavam armazenadas as baterias A água sobre elétrica Causou um fenômeno de eletronice E a água que se decompõe em hidrogênio e oxigênio No entanto começou a liberar também gás cloro Que é uma arma química potântico O que foi muito usada durante a primeira guerra mundial Dizem que Hitler não quis usar cloro Pois considerava uma arma cruel demais Com a mistura das coisas né pessoal Isso acontece Ou seja, o submarino se encheu de gás Toxo e o capitão Schmit E o capitão Schmit Não teve outra alternativa Além de ordenar uma subida De emergência à superfície E já que a desgraça pouca é bobagem Assim que o U-1206 O submarino Foi para a superfície Ele foi visto Por uma grande quantidade de aviões Que circulavam E começaram a atacar O capitão Schmit Conseguiu escapar Mais 50 homens de suas tropas Foram feitos prisioneiros de guerra Outros 10 escaparam Mas acabaram detidos E outros 4 morreram A história do U-1206 Ficou então Para sempre conhecida Pela desgraça vergonhosa Causada pelas fezes do capitão Schmit Viveu até 90 anos E morreu em 2009 Mas sempre negou Que fosse um cocô Que teria causado O tamanho de desastre É pessoal Para vocês terem noção O que uma cagada Não já fez Então pessoal O vídeo de hoje é esse Espero que vocês tenham gostado Não é um vídeo Bastante curioso Mas é um vídeo Tanto engraçado Como Uma história inusitada Né pessoal Então Quem gostou já sabe Curte, compartilha Deixa o like Valeu pessoal Tchau